Vem de quatro, bota a mão no baco-baco Vem vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguari, comi o cú de um viado Comi outro em Bandeirante e saí na correria Chegando em São Gabriel, enrabei uma guria E o verde e coxim foi a maior putaria Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta O meu pinto endureceu quando eu passei em Sonora Em Rondonópolis dei uma no rabo de uma senhora Santa Elvira não parei, Lucimeira e Pedro Sipa Chegando em Jaciara dei o maior show de pica Na Serra de São Vicente já estava bem escuro Chegando em Cuiabá meu cacete estava duro Fui direto a casa dela, a mãe dela estava lá A velhota não saía e eu querendo trepar E eu doido pra comer aquela linda teteia Nisso a mulher foi dormir e me surgiu uma ideia Naquela tesão danada eu comi o cu da véia Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Repete muito Ciclop Game